A declaração de Bolsonaro de que a democracia no país dependia das forças armadas assustou muita gente e está sendo muito comentada. Mas, rigorosamente falando, Bolsonaro tem razão. A história do país sempre teve muito a ver com os militares. Na Constituição do Império, havia um dispositivo que instituía o poder moderador, que era exercido pelo imperador para resolver conflitos entre os poderes. Mas esse dispositivo foi revogado na Constituição seguinte. Mas ficou a ideia de que, quando houvesse problemas entre os poderes, quem seria o responsável pela moderação seriam as forças armadas. Isso ficou entranhado na vida do país. O que falta no país é muito profundo, que é o papel bem exercido dos civis. Nós podemos virar esta página que faz com que o próprio presidente da República atual instigue movimentos contra as instituições. E só para lembrar, nós estamos todos acompanhando o que está acontecendo nos Estados Unidos. O Capitólio invadido, isto é, a política americana pegando fogo. As forças armadas americanas não abrem o bico. Aqui seria totalmente diferente. Até a próxima.